Podemos começar? Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão dessa décima turma, cumprimentando a todos, meus colegas magistrados, senhores advogados, estagiários aqui presentes, servidores desta casa, na pessoa do nosso querido secretário, que hoje retorna de suas merecidas férias. Eu submeto a todos a aprovação da ata da sessão anterior. Não havendo insurgência, eu a tenho como aprovada e passo a palavra ao senhor secretário para o pregão dos processos do dia. Bom dia. Iniciamos sustentação oral à distância. Sala da Relatoria da Excelentíssima Desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Juiz de fora, bom dia, doutora Cássia. Bom dia, excelência. Bom dia, doutora. Bom dia. Passa ao pregão do processo. É o processo número 16 da pauta, R.O. 10.619, traço 15. Doutora Cássia Andréa da Costa Tarouco, escrita para sustentação pela recorrente reclamada MRS Logística S.A. Recorrido reclamante Geraldo Fidelis do Nascimento Santana, 16 da pauta. Doutora, eu vou ler a conclusão do voto, depois passo a palavra para a sustentação oral. Eu estou conhecendo o recurso da reclamada no mérito do parcial provimento apenas para determinar que na atualização dos créditos trabalhistas exigíveis até 24 de 3 de 2015, incida a taxa TRD e a partir de 25 de 2015 até 10 de 11 de 2017 o IPCAE e de 11 de 11 de 2017 em diante, novamente a TRD mantém o valor da condenação por quanto compatível. A senhora tem a palavra, doutora. Excelência, estou satisfeita com o voto. Ok. A divergência? Eu sou parcial, fico vencida quanto a TR após o advento da reforma trabalhista. Ok. Então fica proclamado o resultado nos termos do voto da relatura. Um bom dia, doutora. Bom dia a todos. Bom dia. Mais alguma distância? Não. Não, encerramos. Desconectar. Sim, encerramos. Agora vamos para quais processos? TJE, sustentação oral, sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Marcena de Lima. Primeiro processo. Vamos pular o número 4 aqui. O 13 da pauta, 13 é o ROPS 10.438, traço 91, a doutora Mariana Gonçalves de Souza, está inscrita para sustentação pela recorrente e reclamada Claro SA Recorridos Telemar Norte e Leste, Master Brasil SA e Teliana Alves Mendes, 13. Na tela. Doutora, 13 da pauta. Muito bem, doutora. 13 agora vai ser o seu número de sorte. Conheço do recurso interposto pela segunda reclamada Claro, no mérito do provimento para absolver a recorrente da condenação subsidiária que ele for imposta na decisão de primeiro grau, para que o valor dos honorários advocatistas de sucumbência em favor do advogado da terceira reclamada Telemar, arbitrados em 5% sobre o valor da causa, seja dividido com os advogados da segunda reclamada Claro SA, cabendo aquele 2,5% sobre o valor da causa e estes 2,5% sobre o valor da causa. Prejudicado se torna os demais pedidos formulados no recurso da Claro. Tem alguma divergência? Estou acompanhando. Estou acompanhando. Então, procurando o resultado da unanimidade. Muito bem, para o próximo. 24 da pauta. O R. 11.147, traço 29. Doutor Rafael Carlos da Cruz, inscrito para a sustentação pela recorrente reclamada Valorec Tubos do Brasil. Recorrido, reclamante Roberto Ferreira da Silva. 24. 24. 24. Vou entrar por aqui. Para na tela. Está na caixa? Ele se inscreveu agora? Não. Está na tela. Vou achar um dele aqui nos meus alfarrados. Muito bem, Valorec. O senhor está pela Valorec, doutor? Pela Valorec, silêncio. Muito bem. Eu estou conhecendo o recurso da reclamada, rejeitando a preliminar de nulidade de sentença por ocorrência de coisa julgada e negando provimento ao apelo. O senhor tem a palavra, doutor. Cumprimento todos os magistrados na pessoa da excelentíssima presidente. Cumprimento também o representante do Ministério Público e os colegas advogados e eventuários. No caso, em apreço, tramitaram concomitantemente duas demandas na 39ª vara do trabalho. Em um dos processos, as partes vieram a celebrar acordo pela quitação do objeto do processo e a extinção do contrato. No caso, em apreço, pouco importa o objeto das duas demandas e a ordem de ajustamento. Celebrando acordo pelo extinto do contrato de trabalho, sem qualquer ressalva, resta, claro, a caracterização superveniente da coisa julgada. E, de consequência, essencial a extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, veja que a ligação da coisa julgada foi apresentada ao juízo singular, ainda no âmbito da competência dele, por meio de embargos de declaração. De certo, no momento em que o doutor magistrado é devidamente provocado para manifestar acerca de uma questão de ordem pública, que é a coisa julgada, da qual, inclusive, a lei lhe possibilita manifestar de ofício e, assim, não faz, procede, resta prejudicada a questão da prestação jurisdicional. Alerta, que, na verdade, até isso compromete a aferição de interesse recursal das partes, já que, diante disso, não é possível saber reconhecer se ele reconheceria ou não esse assunto. Novamente, frisa-se que foi suscitado ainda no âmbito da competência dele, o que restou silente. No caso, então, a empresa, primeiramente, pede pelo reconhecimento da falta de prestação jurisdicional e confia também na questão do... ainda está vendo entendimento da presidente, do afastamento do reconhecimento da coisa julgada. No mérito, a empresa só reforça o depoimento das testemunhas que atestam claramente que não tinha nenhuma dificuldade para o empregado acessar o sanitário, jamais houve restrição disso. A testemunha do reclamante também reconhece, expressamente falando que, caso precisasse, se tivesse corrido, arrumava outra pessoa para ficar no lugar do reclamante, mas que, em regra, isso não era necessário, ou seja, não tinha nenhum impedimento para o reclamante ter acesso ao sanitário. Agradeço a atenção. Obrigado e bom dia. Bom, existe aqui, realmente, a preliminar de coisa julgada, que foi afastada, porque o que se vê é que não houve reprodução de demanda idêntica, na causa anterior não havia pedido de danos morais, na causa anterior. E, em série de embargos de declaração, o juízo examinou essa questão, de modo que foi afastada essa preliminar de falta de prestação jurisdicional. E, na prova oral, o que se diz que era, e se tem aqui um depoimento no sentido de que havia, sim, restrições para ir ao banheiro, e o acesso ao banheiro era feito pela parte lateral do galpão, tratando-se de uma passarela, gastando cerca de 10 minutos para ir, o mesmo tempo para voltar. Percurso que passava por área com atos de eucalibres, tratando-se, pois, de local distante. Então, eu estou validando a decisão de primeiro grau, que definiu esses danos morais. Alguma divergência? Doutora Presidente, eu estou verificando aqui que tem, de fato, tem um acordo que foi celebrado anteriormente, entre as partes, ocasião em que o reclamante deu quitação pelo objeto do pedido e pelo extinto contrato de trabalho. Cadê o acordo? Eu estou tentando abrir aqui. Aqui, eu abri aqui. Estou tentando abrir essa aba, quando o doutor falou aqui, eu tentei abrir, mas... Está aqui, o ID 719. Aqui, aqui. Dá uma olhada aqui. Ata do acordo do outro processo. Cadê ele? Sumiu? Qual que é o ID? É... O acordo? Cadê o... Quem? Ah, não. Tem um tempo de ver aqui. Obrigada. Notificação, Regina. Lá no final, ele fala, cumprido o acordo, mas era uma reclamante que está ação pelo objeto do pedido e extinto contrato de trabalho. Isso é o mesmo processo, não é? Eu acho que ainda nem achei. Juntada da contestação... Na última página... É o ID C4A858. É na página 5 mesmo. Página 1. Ah, é na página 1. Página 1 e 2. Estava na página e não vi. Decisão comprovante de depósito e custa, recurso, habilitação, sentença. Na última página... Na última página... É o primeiro item. Na última página da... F1... Temizado. Isso. C4A858. Então, é a página 1. É a página 5, então. Página 1 e 2. É. 1 e 2. Ah, agora vi. Ah, está do acordo. São trabalhistas. Eu posso pedir vista e a gente pode examinar isso. Não, se tiver a cor do nome também, quitação, pelo objeto, extinto, contrato, trabalho... Trato, trabalho. Não tem jeito. Pois é. Não tem jeito. A página 1. É a coisa julgada mesmo. O finzinho da página 1. É. Ele foi por objeto, mas não tem jeito, não. Tem que colher a coisa julgada mesmo. Pois é. Então, eu torreformo a decisão e aqui fica... Como é que ficaria, então? Acolher a coisa julgada. Inverter os onos de sucumbência. Absolver a reclamada da condenação. Dar provimento ao recurso da reclamada para acolher a coisa... A preliminar de coisa julgada e seguindo o processo com resolução do mérito. Vamos ver se o reclamante foi beneficiário da justiça gratuita. Foi. 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 Agora, eu preciso... As custas têm que ser pelo valor da causa e não pelo valor da condenação. Então, tem que ver na petição inicial qual o valor da causa. Não precisa tirar por causa disso, não. O valor da causa é 40 mil. Então, na custa calculadas, sobre 40 mil reais isento reclamante. Obrigado, excelência. De nada. Então, vou ter que... Esse voto sumiu das minhas coisas. Esse é o número... Qual o número da... 24 da volta. 24, ele tinha sumido. Sumido. Coisa julgada. Nós temos uma inscrição que foi feita hoje. Ando agora, advogada na ditante, por ele chamar. Pode. Ele é preferencial? Preferencial, né? É advogada na ditante, mas a inscrição foi feita hoje. Mas é pra... É que pauta? De quem? Da minha? De o quê? 30. 30. 30? Seguinte, é o processo número 30 da pauta, R.O. 11.345, traço 45. Doutora Marina Portela Matos, inscrita para sustentação, pela LBR Lacteus Brasil SA, recorrente. Também é recorrente Lactalis do Brasil, recorridas as mesmas, e Janice Cleia Ribeiro Mendes. O processo número 30 da pauta, doutora Thaís. É pela LAC... LBR. Pela LBR. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Eu estou conhecendo os recursos, exceto o segundo apelo apresentado pela primeira ré, e estou negando o provimento. Só que tem a palavra, doutora. Bom dia a todos. Nosso pleito aqui da LBR, a recorrente foi condenada ao pagamento de horas extras, sob fundamento de que a jornada da recorrida se dava em locais específicos e sem muita variação. Contudo, foi comprovado nos autos que a realização da jornada da reclamante era externa e incompatível com qualquer controle de jornada. O que acontece, nesses casos de vendedores externos, como nós sabemos bem, é designar e dividir entre esses funcionários, regiões a serem feitas as visitas. Nesse sentido, que tinha uma delimitação de locais, porque tinha uma região a ser atendida por essa reclamante, onde haviam determinados clientes da recorrente. No entanto, a reclamante tinha total autonomia para poder estabelecer que dia da semana iria realizar essas visitas, os horários em que realizaria essas visitas. E o que restou comprovado nos autos, pelo depoimento da testemunha Wesley Marques Silva, é, inclusive, que a recorrida cumpria jornada flexível, que ia ao local uma vez na semana. No entanto, ela, por decisão própria, estabeleceu para si uma determinada rotina. Ela ia ao local uma vez na semana, mais ou menos nos mesmos horários. Foi isso que a testemunha disse. O que não, de forma alguma, traz um controle da jornada. Dessa forma, inexistindo o controle da jornada, não há que se falar em pagamento de horas extras, além da oitava diária e da quadragésima quarta semanal, nos termos do artigo 62, inciso 1 da CLT. A mesma sorte segue também a condenação da recorrente ao pagamento de horas extras e intervalares, porque, diante também dessa ausência comprovada, ausência de controle de jornada e a compatibilidade do volume de trabalho também com o regular exercício do intervalo entre a jornada, e a ausência também não restou comprovada nos autos, qualquer proibição por parte da recorrente, quanto ao gosto do intervalo. E, diante também dessa flexibilidade da jornada que ela tinha, era incompatível aqui que se pense que o intervalo entre a jornada não fosse gozado. Por fim, excelências, a recorrente também foi condenada ao pagamento de vale-transporte, sob o fundamento de que era efetuado o desconto, que era feito o pagamento, o adiantamento, e no mês subsequente era efetuado o desconto dessa verba. Mas, atentando-se aos contra-cheques também colacionados aos autos, o que se verifica é que era realizado o desconto de 6% do salário base da reclamante, correspondente, portanto, à cota parte do funcionário, o que é previsto em lei e, portanto, também requer a reforma da sentença no que tange a essa condenação. Muito bem, doutora, prazer em revê-la. Eu estou confirmando a condenação, sobretudo, pelo depoimento do preposto da segunda reclamada, que ele diz que em depoimento que havia o esquema semanal de visitas para a recorrente, sabendo precisar ainda que o tempo da obreira, o tempo que a obreira despendia em cada tipo de estabelecimento. Reconheceu ainda que a obreira era obrigada a apresentar relatórios diários e semanais das atividades por elas desempenhadas. Então, além dos outros elementos dos autos, eu acho que esse depoimento é decisivo para que se reconheça a possibilidade de controle de jornada e se exclua a aplicação do artigo 62. Em relação ao vale-transporte, aqui verificando a documentação dos autos, os descontos realizados, o desconto da remuneração da obreira excedia a 6% do valor da remuneração, que é o que é autorizado em lei. Então, em razão disso, eu estou confirmando a decisão de origem. Quero saber se há divergência. Estou acompanhando a remuneração. Bem, excelência, acompanhando. Ok, então, se se decide nos termos de volta da relatoria. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, doutor. Mais algum? Sim, temos alguns ainda. 12 da pauta. Agravo de petição 10.418. Doutor Donovan Duarte, inscrito para sustentação pela gravada reclamada Uberlândia Refrescos. O agravante e reclamante é João Kleber Pereira Leone, 12. Muito bem, doutor. Eu vou fazer a leitura da conclusão do voto. Eu, com isso, dou a grávida executada, a exceção à pretensão de reforma no desrespeito aos honorários sucumbenciais por ausência de interesse recursal. No mérito, dou parcial provimento ou apelo para determinar a apuração do FGTS sobre os reflexos das horas extras. Aliás, é agravo do exequente, né? Vai ter executado. Do exequente. Dou parcial provimento para determinar a apuração do FGTS sobre os reflexos das horas extras no aviso prévio e no décimo terceiro, constantes no cálculo da empresa, para determinar que, na atualização dos créditos trabalhistas exigíveis até 24 de 3 de 2015, exigida a taxa TRD e, a partir de 25 de 3 de 2015, até 10 de 11 de 2017, PCAE e, a partir daí, a TRD. O senhor pode fazer a sua sustentação, doutor. Bom dia a todos. Médio dos jogadores e demais componentes da bancada. Eu vou me ater apenas a... Se não me engano, excelência, foi deferida a multa de 40% do FGTS sobre os reflexos? Não, porque nos reflexos, na realidade, só foram deferidos os reflexos sobre FGTS. Não foi deferida a multa de 40%, então os reflexos não se estendem à multa porque... Está ok. Excelência, nesse caso, como a matéria sobre PCAE já está bem sedimentada, eu vou aguardar a divergência? Está ok. A divergência? Tudo de acordo. Só quanto a TR, excelência, após o advento da reforma. Ok, então fica parcialmente, doutora Adriana, fica vencida. Ok, muito obrigado. Bom dia. De nada. Bom dia, doutor. 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 Conheço o recurso interposto pela primeira reclamada, IVEPAR, no mérito do provimento para excluir a responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída e determinar que todas as parcelas sejam quitadas exclusivamente pela segunda reclamada, empresa sucessora. Conheço o recurso ordinário apresentado pela segunda reclamada, concessionária BR-040, No mérito, rejeito as preliminares de nulidade, por extrapetita e por afastamento da oitiva de testemunha, do provimento apenas, parcial, para excluir da condenação os honorários advocatícios subvenciais fixados na origem. Rejeito a preliminar de deserção marguida pelas reclamadas e conheço o recurso ordinário deposto pelo reclamante, no mérito do provimento para deferir os benefícios da justiça gratuita e para excluir a condenação dos honorários subvenciais. Mantenho o valor da condenação por quanto compartível. A senhora tem a palavra, doutora. Bom dia. Bom dia, excelentíssima relatora de mais componentes da turma, membro do Ministério Público. Eu serei bem breve na minha exposição em relação ao pedido de equiparação salarial e a não valoração da prova produzida pela reclamada referente ao depoimento da testemunha por ela indicada. Inicialmente, excelência, a gente tem que destacar que essa contradita foi argüida de ofício pelo juízo, considerando que a testemunha indicada, ela é por vezes ouvida como preposta. No entanto, nesse caso em específico, a gente tem que considerar o conjunto da prova produzida nos autos. O depoimento prestado por essa testemunha, ele é totalmente coerente com as demais provas produzidas nos autos, especialmente as provas documentais, que demonstram que o reclamante e o paradigma, ambos eram compradores, mas o nível de especialidade de cada um era distinto. O reclamante, ele era comprador pleno, o paradigma, ele era comprador sênio. Inclusive, na descrição da vaga, para que o paradigma Fernando foi contratado, exigia, além de ser engenheiro, exercer a função de comércio exterior, em inglês fluente, ele tinha que ter habilitação para realizar negociações aduaneiras, coisa que, requisito que não era exigido para a vaga de comprador pleno, que era exercida pelo reclamante, ou seja, ele não tinha essa especialidade de realizar negociações aduaneiras. As compras que o paradigma Fernando, ele era responsável, eram compras de alto valor. Inclusive, tem um documento juntado na inicial, e que inclusive foi transcrito no recurso ordinário, que demonstra que o volume de compras do reclamante era realmente maior, mas o valor dessas compras era infinitamente menor. Enquanto as compras pelas quais o paradigma era responsável eram no nível de milhões do reclamante, não chegava a essa monta. Inclusive, Excelência, cabe aqui destacar que o depoimento da testemunha indicada pelo reclamante, o senhor Ricardo, ele é contraditório em si. Ele primeiro relata que o reclamante seria o único comprador que tinha na reclamada quando o paradigma foi contratado. Só que, na sequência, ele relata que havia uma equipe de oito compradores na empresa. É uma divergência que não se explica. Primeiro, ele relata que o reclamante era o único comprador na equipe. Logo, na sequência, houve a contratação do paradigma. Também, o comprador relata que eles exerceriam a mesma função, mas ele relata também, Excelência, o senhor Ricardo, que ele, na época que o paradigma foi contratado, ele já não coordenava a equipe. Então, com que critério ele pode falar que o reclamante e o paradigma exerciam os mesmos tipos de compras se ele já não coordenava diretamente a equipe? Com que critério ele pode afirmar isso quando ele afirma que o reclamante seria o único comprador e depois ele retifica o depoimento e fala que havia uma equipe de oito compradores? E, nesse aspecto, a gente tem que trazer aqui à tona o depoimento prestado pela testemunha indicada pela reclamada, que é coerente com toda a prova produzida nos autos. Ela relata que na empresa tem uma equipe de compradores que vão de júnior, pleno, sênior e especialista. E ela demonstra claramente a distinção de função de cada um dos compradores e que o reclamante era pleno e o paradigma era sênior, exercendo compras de maior valor financeiro. Inclusive, ficou demonstrado que o paradigma, ele fazia compras que demandavam maior complexidade, maior avaliação, tinha que fazer levantamento de todos os compradores daquela área, os produtos oferecidos, a qualidade dos produtos, coisa que não era exigida nas compras realizadas pelo reclamante, que eram compras mais simples e corriqueiras. Então, nesse aspecto, eu peço que seja revisto o voto para excluir a condenação pelas diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial. Ok, doutora. Bom, em relação a essa testemunha, eu não concordo com o juízo do primeiro grau no sentido de excluir o depoimento dela. E eu estou dizendo, mas eu não estou acolhendo isso como preliminar de nulidade, eu estou apenas dando outro valor do depoimento das testemunhas. E eu vejo, inclusive, que as decisões do TST são no sentido de que o fato de ter atuado como preposto em juízo não a torna necessariamente suspeita para atuar como testemunha em outros processos. E a questão, então, aqui é da análise da prova. Aqui tem um documento de descrição de cargos e, realmente, a descrição dos cargos é diferente. Mas a prova testemunhal, ela ficou muito voltada para a questão das compras e não de outras atividades que poderiam ser exercidas pelo paradigma e pelo paragonado. E, por essa questão de compras, o que vê é que ambos faziam, atuavam no nível de compras. E tem aqui uma testemunha, que a senhora impugna muito o depoimento dela, mas que, na realidade, era o coordenador de suprimentos, e ele afirma que havia igualdade nessas atividades. E o que me faz levar em consideração mais o depoimento dele é que o fato do que o paradigma, ele foi treinado pelo reclamante. O que, a meu ver, desempenha, reforça essa ideia de que havia, apesar da desigualdade na descrição dos cargos ocupados, uma, no dia a dia, um desempenho de idênticas funções. Então, eu estou seguindo, chegando à mesma conclusão que o juiz de primeiro grau. Como vota... Estou acompanhando a relatora. Também, excelência. Então, assim, fica decidido nos termos do voto da relatora. Obrigada, bom dia. Nada, bom dia. Conta até na minha sala. Sim. Nos próximos três processos, o doutor João Henrique Cubicalho fará sustentação oral em dois processos e assistirá ao resultado do julgamento terceiro. O primeiro deles é o 23 da pauta, R.O. 11.096, traço 26, recorrentes Frederico Vilela e Cicobi, Crédito Cooperativo de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Profissionais da área de saúde Minas Gerais, do qual o doutor João Henrique é o representante. Recorridos os mesmos. 23 da pauta. O senhor está por quem, doutor? Pelo Frederico ou pelo Cicobi? Pelo Cicobi, silêncio. Muito bem, eu conheço o recurso apresentado pela reclamada do provimento apelo para absolvê-la da condenação que foi imposta. Conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante Frederico Vilela no mérito do parcial provimento para excluir a condenação dele e de sua procuradora ao pagamento de multa por litigação de má-fé. Inverto os ônus da sucumbência. Como autor foi beneficiário da gratuidade judiciária, fica desobrigado do recolhimento das custas processuais de R$ 1.000, calculada sobre o valor atribuído à causa de R$ 50.000. Sra. Desembaradora Presidente, tem mais membros dessa colina da turma. A proposta de voto atende à pretensão do meu cliente, silêncio. Gostaria de aguardar a eventual voto divergente. A divergência? Estou acompanhando. Acompanhando, silêncio. Então, se decide unanimemente. O próximo. O 33, R.O. 11.902, recorrente Fernando Skaff, doutor João Henrique, recorrido, reclamado, Banco Santander, Brasil. O senhor está pelo Fernando Skaff. Isso. Bom, eu conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante no mérito rejeito às preliminares e a prejudicial arguida pelo reclamado. E dou provimento parcial para condenar o reclamado a pagar ao reclamante a participação nos lucros PLR e adicional PLR referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016. Os valores devem ser apurados em liquidação de sentença em estrita conformidade com o previsto nos instrumentos coletivos ID, aí eu estou repetindo aqui os IDs, observando-se quanto à base de cálculo o valor pago pelo INSS somado ao da complementação da aposentadoria. Por se tratar de pagamento de PLR e de parcela adicional, não há falar em recolhimento de contribuição previdenciária. Contudo, deverá ser observada repercussão no imposto de renda, conforme se apura em liquidação de sentença a ser recolhido pelo reclamado. Custas em reversão pelo reclamado no importe de R$ 500,00 calculada sob o valor atribuído à condenação de R$ 25 mil. Excelência, a proposta de voto também atende à pretensão do meu cliente. Aguardo o voto divergente. A divergência? De acordo. Acompanhe, presidente. Muito bem, qual o próximo? O 29 da pauta, Ops 11.264-82, recorrente Átila Alexander de Sá, recorrente reclamada Santa Casa de Misericórdia, recorridos os mesmos. Doutor João Henrique pela Átila. Muito bem. Eu conheço os recursos interpostos pelas partes no método parcial do provimento ao apelo do reclamante para crescer a condenação, o pagamento do adicional noturno de 50% referente à hora noturna em prorrogação. A partir de abril de 2013, com reflexos em aviso prévio, repousos, férias mais um terço, décimo terceiro salário, FGTS e 40%, autorizando-se a dedução de eventual valor já pago ao mesmo título. Ao apelo da reclamada, deu parcial provimento para deferir a ré os benefícios da justiça gratuita, a qual fica isento do pagamento das custas processuais, podendo requerer a devolução daquelas pagas por seus próprios meios, a fim de eximir a ré do pagamento dos honorários periciais, os quais deverão ser pagos na forma da resolução 66 do SJC, e tem outra resolução aqui do CNJ, observando-se o disposto na súmula 455 do TST. Para efeitos do artigo 832, parágrafo terceiro da CLT, declaro como verba de natureza salarial, em relações às quais incide contribuição previdenciária, as seguintes, adicional noturno, seus reflexos em aviso, repousos, férias usufruídas e décimo terceiro salário. Mantenho o valor da condenação por quanto compatível. Muito bem, isso o senhor queria só ouvir, né, doutor? Exatamente. Divergência? Não. Então, a unanimidade se decide. Ok, muito obrigado a todos. Bom trabalho. Por fim, na sala da doutora Thais, o processo número 4 da pauta. O 4 é o R.O. 10.051, traço 64, doutora Tatiel Sabrina Silva Mendes, inscrito para sustentação pela recorrente reclamada Marrom Glacier Padaria e Confeitaria. Recorrido reclamante, Márcio Neres Celestino. Quatro. Muito bem, doutora. Bom dia. Eu sou negando o provimento ou recurso da sua reclamada. Só o senhor tem a palavra. Excelentíssimo, senhora desbarradora presidente, pessoa que saúdo e sendo os demais aqui presentes. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade e já peço desculpa, já jantei a mão, pelo nervosismo, é a minha primeira sustentação oral. Ganhei de presente de aniversário. Parabéns pelo aniversário, doutora, que é do seu gemônio. Abundantemente abençoada. Nesses únicos pontos que eu queria elencar nesse recurso ordinário, é em relação à conduta mesmo do reclamado. Ele se assentou diversas vezes ao trabalho. A empresa respeita tanta gradação das penas, deu advertência oral, deu advertência escrita. Desculpa. Deu suspensão e quando a conduta já estava insuportável, a relação já estava insuportável, decidiu demiti-lo por justa causa. Então, sem contar que nós descobrimos com a propositura da ação que ele tinha um segundo contrato de trabalho. E que provavelmente deveria ser incompatível. Por isso, tantas faltas injustificadas. E o outro ponto também que eu destaco é em relação à condenação que a reclamada teve, a recorrente no caso. Em relação às horas extras. Porque foi dada a confissão ficta, né? Porque, infelizmente, a reclamada não pôde comparecer na audiência de instrução. E foi condenada em horas extras pelo labor extraordinário, pelo suposto labor extraordinário, pela não concessão das horas intervalares. Acontece que foi juntado nos altos cartões de ponto. E esse cartão, essas horas foram desconsideradas, né? Entendemos que o juiz de primeiro grau, ele valorizou demais, valorizou em demasio o depoimento pessoal do reclamante, esse que não tinha compromisso nenhum com a verdade. E ele mesmo afirma que o reclamante não alegou, na inicial, a inexatidão, a inedonidade dos horários de entrada e saída, apontados nos controles de ponto. Somente isso. Obrigada, Silêncio. Bom, doutora, em relação à justa causa, há realmente faltas reclamantes e a reclamada teve uma atitude pedagógica. Mas, o problema é que, num finalzinho, pelo documento, a gente chega à conclusão que houve bis em midem. Porque, olha, ele foi dispensado após ter se ausentado injustificadamente no dia 29 de 1 de 2016. Ocorre que essa falta já havia sido punida com uma advertência no dia 1 de 2 de 2016. Não houve outra falta. Então, se ele já puniu com advertência, ele não podia depois dizer assim, pensando bem, acho que vou despedir por justa causa. Já houve uma punição e, por causa do bis em midem, é que eu afasta a justa causa. Se, ao invés de, no dia 1 de 2, ao invés de ter sido dada a advertência, fosse direto à dispensa por justa causa, haveria possibilidade até de, no contexto, talvez, confirmar. Mas, bis em midem, não tem como. O problema das horas extras é justamente a confissão do reclamado que não compareceu. O reclamante, ele não alegou realmente na inicial, talvez não tenha tido sido essa alegação. Mas, esses cartões foram impugnados quando foi dado vista da contestação dos documentos. Então, havendo a impugnação desses documentos somada à confissão, não há como prevalecer daí a confirmação das horas extras. Há divergência? Não, eu estou acompanhando. De acordo, presidente. Um bom dia para a senhora, doutora, e aproveite o seu dia, o seu aniversário, mais uma vez, como eu já disse, que a senhora seja abundantemente abençoada na sua vida. Muito obrigada, senhora. Bom dia. Bom dia. A doutora Gisele, ela tem um processo na sala da doutora Lívia, e ela gostaria do resultado desse aqui, então. Pois não. Vamos dar as preferências, né? Acabou a sua sala? A minha sala acabou? Só o resultado aqui do embarque de declaração aqui. Tá bom. Registrando a presença da doutora Gisele de Saraiva, Sete Câmaras, no processo de julgamento, embarque de declaração 10.134-05. Sala de relatoria, doutora Thaisa Maria Marcena de Lima, 5 da pauta. Ah, é o meu embargo? É aquele que entrou na pauta. Ah, entrou por engano. O embargo que entrou por engano como processo de pauta. Isso. Deixa eu abrir ele aqui. Eu fechei. Se quiser que eu leia. Ah, pode ler o resultado para mim, por gente, ele que vai demorar. Isso. Ok. Julgou o precedente processo por unanimidade, conheceu os embarques de declaração opostos pela reclamada, azul, em linhas aéreas brasileiras. No mérito, sem divergência, negou-lhes provimento. Ok. Então foi negado provimento dos embarques, doutora. Ok. Encerramos sustentação na sala da relatoria, doutora Thaisa. Passamos. Sustentação. Sala da relatoria da excelentíssima juíza, doutora Olívia Figueiredo Pinto Coelho. Primeiro processo, ao 5 da pauta. RO 10124, traço 16. A doutora Gisele Saraiva Sete Câmara está inscrita para sustentação pela recorrente reclamada, azul, linhas aéreas brasileiras. Recorrente reclamante, Filipe Augusto Assis Gomes. Recorridos os mesmos. 5 da pauta. Posso passar a leitura, presidente? Pode. Pode ler a conclusão do voto. Eu conheço dos recursos interpostos, rejeita preliminar de nulidade arguída pelo autor. No mérito, dou parcial provimento ao recurso da reclamada para determinar que na apuração das horas extras realizadas no dia de treinamento, seja considerada a jornada de 8 às 18 horas, como a hora de intervalo intrajornada. E dou parcial provimento ao recurso do autor para crescer a condenação ou pagamento sob a forma de indenização substitutiva das diferenças dos depósitos de FGTS mais 40% de todo o período, conforme se apurar, autorizada a dedução dos valores efetivamente pagos a serem comprovados na liquidação, mantido o valor da condenação, pois ainda compatível. Eu vou ouvir os demais votos e que vou sustentar essa lei. Há divergência? Não, da minha parte não. Da minha parte também não. Ok. Posso proclamar o resultado, então, a unanimidade. Muito obrigada. De nada, doutora. 8 da pauta. O S9F-169-58. Doutor Maurício de Paula Santos, escrito para sustentação, pelo recorrido autor sindicato dos empregados no comércio de Varginha e região. Recorrente réu sindicato dos empregados no comércio de Itajubá. 8 da pauta. 8 da pauta. Muito bem. Doutora Olivia. Entrando na tela, né? Eu não conheço do recurso ordinário interposto por deserto. O senhor tem a palavra, doutor. Excelência, só uma questão de ordem. Houve um despacho da doutora, só que ele só compreendeu o que ocorreu. E o... Para que fosse feita a cumprimentação, na verdade, da pauta e recusão. E a parte não fez interposto um agravo de instrumento para o STF. Eu só gostaria de saber se esse agravo de instrumento foi recebido como agravo interno. Eu não sei do... Você tem notícia desse agravo? Não tem notícia. Tem, porque... Eu não tenho notícia desse agravo. Não tem notícia no processo da existência desse agravo. É, deixa eu ver. Porque o Supremo diz o que a gente tem que fazer, né? É, porque... Só por questão de ordem, eu até achei que tinha sido recebido como agravo interno. Tem aqui, um agravo de instrumento... O STF. Espera aí. É TST, desculpe. Um agravo de instrumento em recurso ordinário. Porque, na verdade, ao invés de ela entrar com agravo interno, ela entrou com agravo por TST. Eu até achei que tinha sido recebido como agravo interno. E depois desse agravo, não tem mais nada. Aí foi colocado em pauta o processo. Aí colocaram em pauta, mas tem que despachar esse agravo. Tem. Tem que despachar esse agravo. Tem. Então, o senhor vai ter que retirar de pauta para despachar, doutor. Eu vou retirar de pauta e vou examinar esse agravo. Não fique faz enquanto que ela não falou nada. Perfeito. Porque, realmente, tem que resolver a questão desse agravo. Na realidade... É, não tem jeito. Exatamente. Eu vou retirar de pauta. Tem que retirar de pauta e despachar esse agravo. Eu já me despeço nesse agravo. E dar um encaminhamento a ele. Porque depois desse agravo é que a gente vai dizer se esse... Perfeito, então. Então, isso aí fica retirar de pauta. Perfeito, senhora. Não tem essa caneta, senhor. Muito bem. Qual o próximo? Olivia? Você está com a caneta em definitiva aí? É uma caneta em definitiva. É uma caneta em definitiva. Porque, você sabe, ele é professor cheio de caneta. Obrigada. É uma canetinha. 33 da pauta. É o R.O. 11.567, traço 90. Doutora Jéssica Paloma Gonçalves Ferreira. Inscrita para sustentação pelo recorrente reclamado Bradesco Vida e Previdência. 33. Tem mais recorrentes. Banco Bradesco Cartões, Banco Bradesco S.A. Bradesco Administradora de Consórcios Limitado e Bruno da Cunha Abadia. Recorridos os mesmos. 33. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Doutora Lívia. Pois não, presidente. Eu conheço dos recursos interpossos, exceto do recurso dos reclamados em relação à multa do artigo 477 da CLT por ausência de interesse recursal. Rejeito a preliminar de legitimidade passiva no mérito, nego o provimento ao recurso dos réus e dou o provimento parcial ao recurso do autor para ampliar a condenação relativa às horas extras e intervalares para uma hora extra diária. Mantido o valor da condenação, porém, de compatível. Bom dia a todos. Bom, esse processo já foi, voltou. Então, como já sustentado aqui em outra oportunidade, a gente não se conforma realmente com a questão do vínculo, tendo em vista todos os depoimentos do reclamante no processo e em outros processos perante a especializada, porém, isso a gente sabe que já é matéria reconhecida por essa turma e não cabe discussão aqui. O que a gente gostaria de trazer à tribuna é, especificamente, principalmente o banco, porque ele foi o condenado, ele é o primeiro reclamado e foi reconhecido o vínculo com o Banco Bradesco, é a discussão com relação à nova decisão do STF, com relação à licitude da terceirização da atividade FIM. Porque, como a gente pode observar nos autos, o reclamante era sócio de uma empresa de corretagem e essa empresa dele era devidamente especializada, o que se amolda perfeitamente no novo entendimento. E é por essa razão que a gente gostaria de trazer essa discussão aqui, até mesmo para o formamento de novas jurisprudências e entendimento da turma. Bom, no caso aqui, essa questão já foi decidida. É. Já foi decidida. Não pode ser reapreciada mais. Não pode ser reapreciada mais aqui. A senhora pode aguir disso em recurso de revista. Aí o TST vai mudar, certamente vai mudar, vai dizer que a terceirização é livre, mas agora é preclusão nessa instância. Aqui já não tem mais jeito, já foi decidido. Excelência, a gente só trouxe mesmo porque é uma questão que ainda está sendo discutida e algumas turmas estão voltando, ainda que não, elas já estão reconhecendo. Aí por isso que a gente gostaria... É, não, é isso. Por isso que... Eu acho assim, se por acaso no recurso de revista o vice-presidente, o tribunal, nos mandar exercer juízo de retratação, eu acho que a gente pode. Porque, por exemplo, nas súmulas existe isso, né? Mas a questão é processual, é processual. E é uma determinação de juízo de retratação, é isso. Aí a gente faz, né? Mas é justamente que seria, resolveria, porque esses recursos não precisariam subir. Mas como é o caso, a gente entende que a gente não pode se pronunciar novamente, porque já esgotou essa... É preclusão. É preclusão nessa instância. Ok, obrigada. Advergência? Não. Então fica proclamado o resultado. Ok, obrigada. Vê, senhora. Como a dívida? Seria até interessante voltar tudo para a gente descer juízo de retratação. Não tem como. Não sei, é possível. É possível que haja. Não sei se tem turno exibriciando, mas... Eu não sei o que elas estão fazendo, não. Próximo, querido. Passamos à sala da relatoria da excelentíssima juíza, a doutora Adriana Campos de Souza Freire Pimenta. Perdão. O primeiro processo é o remanescente, sala de remanescentes, preferência. Três, remanescentes. O primeiro processo é o RO 10.329-03. Contamos com a presença da doutora Luísa Peluso. Já sustentou, não é? Já sustentou? Vai assistir o resultado. Já sustentou. Então, pode falar mais. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. A doutora Adriana também já leu o seu voto, né? Então, doutora Olivia. Bom, eu, com relação às horas extras, eu já havia até me manifestado na sessão anterior, eu manteria a sentença por conta do depoimento da autora na outra ação. Agora, com relação a se prevalecer esse entendimento, não sei se vai prevalecer esse entendimento, aí tem a questão do ofício ao Ministério Público, que aí eu penso que teria... Eu até fiz aqui, assim, uma ressalva de fundamento só, porque senão vai ficar um pouco incompatível com a... Uma coisa eu acho que é ligada com a outra, né? Não sei se a senhora vai... É o fundamento, é só... Não, eu até acompanho com relação à questão... O ofício, doutora Adriana, estou acompanhando. Mas não... É só o fundamento. É só o fundamento. É o salvo de fundamentos. Eu acho que aí ficaria incompatível se prevalecer essa... Essa divergência com relação às horas extras. Eu já vou adiantar que eu lancei, que eu estou acompanhando a sua divergência. Você também mantém uma decisão de primeiro grau com relação às horas extras. Então, como é que vai ficar a questão do ofício? Então, conheceria do recurso, no mérito nega provimento, ou então dá provimento parcial para... Só do ofício, né? Para afastar a determinação de remessa de ofício ao Ministério Público Federal. Vencida a relatora, que daria provimento ao recurso para deferir as horas extras. Ok. Então, fica proclamado o resultado nesses termos, doutor. Doutora, muito obrigado. De nada. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, doutor. Corre pra cima, agora é que eu tenho outro. Corre. Ainda na sala de remanescentes, o RO 10771-85. Contamos com a presença do doutor Moisés Dantas, representando a Cooperativa de Transporte de Cargas do Estado de Santa Catarina, e doutor Bruno Brandão Lima, pela Suzano Papel e Celulose, que já sustentou na sessão anterior. Bom, aqui também nós temos, nós tínhamos uma divergência... Acho que a doutora Olívia pediu vista, né? Distintas, né? Eu pedi vista. Aí a doutora Olívia pediu vista, a relatora já se pronunciou, então eu passo novamente a palavra da doutora Olívia. É, presidente. Nesse caso aqui, eu examinei os autos, realmente eu concluí pela, vou pedir vênia à relatora, mas eu concluí pela inexistência do vínculo no período aqui postulado. Eu entendi que houve a constituição de uma empresa, prestadoras de serviço, o reclamante participou de um programa que foi criado pela reclamada, Rota de Sucesso, constituiu, mediante a constituição da pessoa jurídica, tinha conta bancária própria e representava interesse do depoente, do reclamante e dos seus parceiros. Isso no próprio depoimento do reclamante, o que se extrai é isso, né? Entendi que ele respondia pelos custos, tanto que ele arcava com as despesas de combustível para fazer os transportes, e o depoimento da testemunha também, da terceira reclamada, também, que foi admitido como prova emprestada, também deixa claro aqui que os motoristas passaram a gerir o trabalho executado nesse programa Rota de Sucesso. Então, eu estou entendendo que os sócios, não havia definição por parte da Suzano de quem seriam os sócios de cada uma das pessoas jurídicas que foram criadas, que foram elaboradas, e eu estou entendendo que aqui no caso não há que se cogitar de vínculo de emprego. Eu vou pedir vênia à relatora, mas eu vou divergir nesse aspecto. Eu também vou pedir vênia à relatora, porque eu vou acompanhar a doutora Olivia, e estou também confirmando a decisão de primeiro grau que não reconheceu o vínculo de emprego. Eu não sei se a doutora Adriana fica totalmente vencida, porque se ela fica totalmente vencida, a redação do acordo é de presente para a doutora Olivia. Eu mantenho a proposta de voto inicial, ficaria vencida. Então, ela fica totalmente vencida. Então, fica mantida, prevalece a proposta de voto da doutora Olivia, que se torna a redatora do acordo. Foi a primeira a lançar... Era a segunda votante, não é? É a segunda votante. É, porque as outras questões aqui é de direito... Direito... São colaterais, não é? É, exatamente, colaterais. Eu estou só dando uma olhada aqui. É inépcia, é... É, a questão central... A questão central... A questão central é o vínculo, não é? É, a questão central é o vínculo. Então, fica dando nada ela escrever. Não, tudo bem. Então, a doutora Olivia fica como redatora do acordo. Ok, agora tem o terceiro. Bom dia, doutora. Agradeço, excelência. Negou o problema? É, negou o problema. Negou o problema, não é? É, estabeleceu o vínculo, mas eu vou para o vínculo. Nesse aqui, o advogado está presente também? Ah. Sim. Nesse aqui, eu estou acompanhando. 1887. Não, peraí. Esse é grave inspecção aqui, mas não é remorciente. Só um dia que eu estou no auditório da PUC. O auditório da PUC consegue ser mais inscrito que isso aqui. Não, isso aqui está inscrito mais. O último remanescente tem sustentação, não, né? Não, retornamos à sala. Essa aqui eu vou ficar vencida, né? Não, vamos julgar logo essa, porque o senhor tem trem nessa sala. Porque nessa aqui, eu estou acompanhando a relatora nas duas questões. Então, é simplesmente, fica proclamado o resultado nos termos de voto da relatora, vencida a doutora Olivia em relação à doença ocupacional e a sede moral. Pronto, então essa sala já está resolvida. Pronto. Tem sido a doutora Olivia. Agora tem a doutora Adriana. Agora tem uma sustentação oral na doutora Olivia. É o doutor lá que está esperando descer. Na minha? Não, agora é a doutora Adriana. Doutora Adriana. No último. Passamos à sala. Hoje vai terminar a sede. Eu tenho que comer minha banana. Normal, doutora Adriana Campos de Souza Freire Pimenta. Processo ao número 25 da pauta. O agravo de petição 11.887-71. Doutor Marcelo Henrique Antunes Mangini. Escrito para sustentação pelo agravante reclamado. Grupo IBMEC Educacional. Agravado reclamante Guilherme de Araújo Gontijo. Ramda de Araújo Gontijo. Muito bem, doutor. Estou passando a palavra à doutora Adriana para a leitura da conclusão do seu voto. Bom dia, doutor. Esse aqui eu estou conhecendo o agravo de petição no mérito, negando o provimento. Eu tenho a palavra. Bom dia, ilustre presidente e demais componentes dessa turma, estudantes. Excelência, com relação à prescrição, nós temos aí a questão da súmula 153 e fato gerador das contribuições previdenciárias. Eu também não pretendo discutir. A gente tem a súmula 45 do TRT3 e uma questão que eu entendo que ela é mais política do que doutrinária para a gente debater aqui. Com relação à base de cálculo do salário extra-classe e do anoênio, entretanto, eu entendo que data máxima vênia há de haver a reforma vez que a base de cálculo adotada pelo perito ela se encontra correta. Se verificarmos o que o perito informou em resposta ao juízo para esclarecimento do cálculo por ele utilizado, ele salienta. A base de cálculo por ele adotada tanto para o salário extra-classe quanto para o anoênio foi a seguinte. Ele pega o valor pago a título de salário extra-classe e divide pelo número de horas trabalhadas. Assim, ele tem o valor hora do salário extra-classe bem como o valor hora do anoênio. Tendo em vista que nessa ação foram deferidas diferenças pela supressão das horas trabalhadas, redução da carga horária do professor, ele pegou a título exemplificativo oito horas que seriam de diferença e multiplicou o valor da hora definida pelo salário extra-classe por oito. Portanto, quando ele faz essa metodologia de cálculo, ele respeita o procedimento definido na Convenção Coletiva. O procedimento definido na Convenção Coletiva é pegar o valor do salário mais um sexto referente ao repouso em manor remunerado. O perito pegando o valor pago a título de salário extra-classe para as horas já trabalhadas e dividindo por esse número de horas, ele cria um fator que é o valor hora salário extra-classe. O que a gente entende aqui é que o autor não aponta diferença no cálculo do perito. Ele aponta irregularidade no procedimento. Entretanto, para que ele confirmasse a irregularidade, ele teria que demonstrar que o cálculo do perito está errado. E esse fato passou pelo autor sem questionamento. Reitero, discute-se a metodologia. entretanto, buscando o perito o valor do salário do autor mais o repouso em manor remunerado e a partir daí definir o valor do salário extra-classe, não modifica o fato de que o cálculo por ele adotado também está correto. Pegando-se o valor já pago de salário extra-classe, divide-se pelo número de horas trabalhadas e multiplica-se pela diferença deferida no processo originário. Portanto, o que salientamos aqui é que a metodologia solicitada pelo autor deferida pelo juízo, ela tão somente propela o encerramento do processo de cálculos que já estavam adequados. Portanto, pede-se provimento para a reforma da decisão para que, sim, seja respeitada a base de cálculo indicada pelo perito em seu cálculo. Muito bem, doutora Adriana. Aqui, doutor, na verdade, se a gente for ficar discutindo isso, nós vamos ficar num jogo de palavras porque o método está correto. E eu citei, inclusive, a decisão do colega de primeiro grau que, no meu entendimento, eu voltei, inclusive, na decisão, voltei nos cálculos, foi correta. Ele se baseia no fato de que a cláusula sétima das convenções aplicáveis, elas trazem a fórmula, a fórmula que o senhor mencionou, o cálculo do salário mensal. E as verbas deferidas, elas encontram previsão lá nas cláusulas décima primeira, décima segunda, o salário das normas coletivas. E o salário mensal calculado conforme a fórmula que a gente citou, que é salário a aula vezes número de aula mais um sexto, que seria o DSR, acompanha a base de cálculo das parcelas. Então, é devida a integração do RSR na base de um sexto conforme está determinado na cláusula segunda. Então, realmente, eu não vi incorreção na decisão de origem. Eu acho que ela deve ser mantida na forma que ela foi proferida lá nos embargos. Há divergência? Eu estou acompanhando o relatório. Eu também. Então, assim, se decide a unanimidade. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. agora, já que a gente está aqui na sala da doutora Adriana, tem mais tentação não, né? Encerrada a sustentação ou não? a gente podia já continuar na sala dela para ajudar o que está aqui? Ok. Mais processo, doutora Adriana. Nossa, que monte. obrigada. O 4, vamos ver, né? As divergências da doutora Adriana. O 4 já foi esse da suspensão, né? Retirar de pauta. Retirar de pauta. O 5 é essa questão dos honorários, né? Obrigada. Como é que é isso, doutora Olivia? Como é que é isso, doutora Adriana? Porque na realidade existe a previsão da suspensão da exigibilidade. A decisão minha foi nesse sentido. de suspensão.